Tô preocupado com o áudio da apresentação, muito preocupado, muito preocupado, porque ela pode cair a live, lindo, 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 lindo mesmo, foi realmente perfeita A gente foi muito bonito, a Taylor chorando, que lindo, perfeita, perfeito, obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que tá aqui, obrigado a cada um de vocês, eu tenho que realmente agradecer, obrigado pelos likes, pela audiência também.